Fala pessoal, Sharktouch na Era chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal Continuando nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos Continuando nos pokémons que vieram da região de Rissui E hoje falaremos aí da outra versão do Arcanine Que é o Arcanine de Rissui, ou Rissuian Arcanine Cara, eu não consigo gostar da aparência desse Arcanine Eu acho, eu literalmente acho que é por conta da cabeça dele Eu acho que a cabeça dele é meio bizarra Com esse chifrinho, mano Porque o resto é até bonito, eu gosto desse rabão dele aí Tudo parecendo uma nuvem, tá ligado? Mas a cabeça, na cabeça dele realmente acaba prejudicando um pouco o design Eu não gosto muito não Vocês gostam gente? Deixa aí nos comentários, eu não quero saber Mas enfim, vamos falar aí do Arcanine de Rissui, tá? O Arcanine de Rissui, ofensivamente ele é melhor do que o Arcanine normal Mas defensivamente eu gosto mais do outro Arcanine Mas vocês vão ver o porquê, né? Ofensivamente ele acaba sendo muito superior por duas coisas, tá? A primeira é porque ele ganhou um Stab a mais, tá? Então ele é um Pokémon do tipo fogo e do tipo pedra É uma tipagem ofensiva muito forte, tá? Ofensivamente pedra é muito boa, mas defensivamente acaba sendo muito ruim, tá? Então isso aqui acaba pecando na questão defensiva Por isso que eu acabo gostando do outro Arcanine um pouco melhor do que esse Principalmente se você considerar somente a tipagem natural dos dois Arcanines, tá? Mas ofensivamente fogo e pedra é muito bom, tá? Fogo e pedra aí, de questão de tomar superfetivos, né? Ele toma pra quatro tipagens Só que duas dessas tipagens são vezes quatro, mano E aí pega muito forte isso Então ele toma vezes quatro pra água Pra ground Toma vezes dois pra lutador e pedra Então são as quatro fraquezas do Arcanine E nem são tantas assim, né? Eu pensei que era mais Questão de resistência Ele tem bastante até, tá? Tem resistência a normal A fogo vezes quatro A gelo A poison A voador A bug E a fada Então são sete resistências aí Muito por conta, né? Do tipo fogo também Mas são sete resistências E questão de superfetivo, mano Ele vai fazer superfetivo aí Em grama, gelo, bug, steel Então quatro Pelo lado de fogo E pelo lado de pedra Ele vai fazer Aí em fogo Em voador E Bug, né? De novo Mas então é só Fogo e voador Só faz seis Acho que é seis, né? Porque você vai repetir, né? Vai repetir aí O gelo E vai repetir o bug Então eu acho que são seis mesmo São seis Então ele vai fazer aí Seis superfetivos, tá? Então faz seis superfetivos Por conta do fogo rock Ele toma apenas Quatro tipagens E resiste a sete Então é uma tipagem Bem legal, tá? Bem legal Mas ofensivamente Eu acho que acaba pegando Muito forte, tá? Porque Ofensivo, fogo e pedra Bate muita gente Fora os superfetivos, né? Bate neutro em geral E assim Esse Arcanine Pra bater Realmente bate muito, muito forte Fora que, né? O Terastalize Vai mudar a questão Da tipagem dele Ou vai adicionar poder Em um dos stabs Ou vai trocar totalmente Então vai depender muito Do seu Terastalize Mas naturalmente O fogo e pedra Ofensivamente é muito bom, tá? Que é a tipagem natural Do Arcanine Questão de habilidade Ele tem três São três habilidades Muito boas Mas nesse Arcanine, cara É difícil você tirar A Heating Hability dele, tá? Vocês vão entender o porquê Mas ele tem Intimidate Igual ao outro Arcanine Então quando ele entra em campo Diminui o ataque Dos poucos uns adversários Então ele tem essa habilidade Bem legal E tem o Flash Fire Que deixa ele imune A golpes de fogo E se ele for acertado por um Aumenta o poder dos golpes de fogo Dele 50% Então isso também é bem legal Embora ele já resista Vezes quatro A golpe de fogo, né? O Flash Fire só vai deixar ele imune A golpe de fogo E ainda se for acertado Aumenta o poder dos golpes de fogo dele E ele tem a Heating Hability Que é essa aqui, mano Rockhead, cara Embora eu não goste da cabeça dele, mano O Rockhead é uma baita De uma habilidade, tá? O Rockhead não deixa Que os Pokémons tomem Recoil, né? Pra alguns golpes aí Que ele tomaria normalmente, tá? E, cara Isso aqui é maravilhoso, velho Porque ele tem vários golpes Que dão Recoil E aí vão deixar de dar Recoil Sendo dois desses golpes Muito poderosos E Stab, tá ligado? Então o Rockhead Acaba sendo uma habilidade ofensiva Muito, muito, muito foda Life Orb Ah, não Tá, tá, tá Você continua tomando dano Pra Struggle, né? Então se você ficar sem PP O Struggle vai dar dano No Arcanine Mesmo que ele tenha Rockhead Life Orb também Vai dar dano E Crash Damage É diferente de Recoil Tá, gente? Crash Damage É... Sabe High Jump Kick? Quando você erra High Jump Kick O Crash Damage é isso, tá? Rockhead não impediria isso Caso o... Por exemplo Se o Arcanine tivesse High Jump Kick Errasse o golpe O Rockhead não ia proteger Se ele vai continuar tomando dano Crash Damage é diferente De Recoil, tá? O Rockhead só protege De Recoil mesmo Então beleza Então são as três habilidades Rockhead vai ser a habilidade Que o Arcanine vai querer usar ofensivamente Por quê? Eu já falo por quê Vamos falar um pouquinho Dos best-states primeiro Ele tem 95 no HP HP bacana Tem 115 no ataque Ataque super bacana 80 em cada uma das defesas São defesas apenas ok 95 no Special Attack Dá pra usar E 90 na Speed Também dá pra usar, tá? Você passa uma galera defensiva Passa alguns ofensivos Não muitos Mas passa E se você já meter O Choice Scarf Que já fica rápido também Então de 7 No Arcanine, mano Você pode ser Tanto Choice Bench Que vai aumentar ainda mais O seu ataque, né? Aumenta 50% Mas você fica preso no golpe Ou você pode ser Choice Scarf Que aumenta a sua Speed Já recorrije um pouco Da questão da Speed aí Mas você também Fica preso no golpe Qualquer um dos dois Aqui vão servir Aí vai depender Totalmente de você Dos dois aqui, né? Choice Bench e Choice Scarf E aí Rockhead vai ser a habilidade Por quê? Porque você tem Três golpes aqui Que dão recoil, tá? Flare Blitz Que é seu Stab Pelo lado de fogo 120 Power 100% de Acuracy Daria o recoil Mas não dá mais, né? Por conta do Rockhead Então só vai ter A chance do Burn E você sai do Freeze Se você tomar Freeze, tá? Então, cara Flare Blitz Vai ser um golpe Sem recoil Com 120 que não erra Isso é maravilhoso, cara Isso aqui não existe, tá? E Head Smash, tá? Que é um dos golpes Mais poderosos do jogo Ele tem 150 de Power Tem a mesma Acuracy Do Stonehead, tá? Com os mesmos 80 Então esquece Vai ser o Head Smash mesmo Porque só é 50 pontos Mais forte E aí, normalmente O Head Smash Ele daria 50% de recoil Só que não vai dar Porra nenhuma Por conta do Rockhead, tá? Então você só vai ter Um golpe extremamente poderoso Sem efeito zoado, tá ligado? Isso é muito bom Vai ter que acertar o golpe Esse é o lado ruim Mas se acertar também Meu filho Choice Band Rockhead Head Smash Se der Terastalize de pedra Mano, não vai ter gente Que aguente, tá? É realmente poderosíssimo E aí você pode ser Wide Charge Que é um golpe elétrico, né? Com Assim, eu não sei Que dá mais dano, né? Se é o Wide Charge Super efetivo Por exemplo, no Corvinite Eu tô pensando no Corvinite E tô pensando no Toxapex, tá? No Corvinite O Flare Blitz Bateria é mais forte Mas, por exemplo, no Toxapex, tá? Que aí o Head Smash Seria neutro E o Flare Blitz é resistido Quem me dá mais dano? O Head Smash Com o Stab e tudo mais Ou o Wide Charge Por super efetivo, tá? Fica aí a questão Eu acho que o Head Smash Acaba ganhando, tá? Então se pá O Close Cobalt Acaba sendo melhor, tá? Embora não ganhe O Rockhead Nem precise, né? É um golpe com 120 powers 100% de accuracy Só vai diminuir as defesas Mas é um golpe com o lutador Muito bom E o Extreme Speed Seria mais pra prioridade mesmo, tá? Continua tendo prioridade no Arcanine Máximo ataque Máximo speed Jolly nature Ou você pode ser adamante E só partir pro abraço, tá? Também pode ser E de Terastalize Você pode ser pedra Pode ser fogo Pode ser o próprio lutador Pode ser o normal mesmo Ou Terastalize defensivo Mas no caso do ofensivo aqui, mano Coloca o Terastalize mais ofensivo mesmo E parte pro abraço, tá? Realmente Muito, muito, muito forte A questão do Rockhead Head Smash Nesse bicho Só vai ter que acertar o golpe Mas se acertar também, queridos É muito dano É muita força, cara Muita força mesmo, tá? Então O Arcanine de Rissui Tem essa grande opção nele De você conseguir usar Esses golpes de recoil Sem se preocupar, tá? A única coisa que você vai ter que se preocupar É acertar o golpe Mas se acertar É muito, muito, muito poderoso, tá? Então por isso que ofensivamente Eu acho esse Arcanine Melhor que o outro, tá? Que o outro continua tomando recoil Tem stab a menos E tudo mais Mas defensivamente Aí eu acabo achando O outro um pouquinho melhor Embora Nessa geração Tenha a questão do Terastalize Você possa mudar, né? O Terastalize É a tipagem do Arcanine Deixar uma tipagem Mais defensiva Aí Pode até ajudar, mano Mas aí o outro também Consegue fazer isso Então Sei lá De opção especial Você também acaba sendo Um pouquinho melhor Com o outro, tá? Porque você vai ter Um stab a mais Então, por exemplo Esse set daqui Eu deixei ele um set De Terastalize de grama Pra você ter um Terra Blast Aqui de grama, né? Ter um golpe de grama com ele E aí com o Terra Blast De grama Você vai poder bater Em pokémons de água Ground e rock Que você tomaria Super efetivo de volta, né? Você resiste Aos golpes de água O que é muito interessante E consegue fazer Super efetivo Nesses três de volta, tá? Então, por isso Do Teratype e grama aqui Mais o Terra Blast Pra bater super efetivo Neles Tá Flash Fire Flash Fire interessante Nesse set daqui Porque se você De alterar a slide de grama Você começa a tomar Super efetivo pra fogo Só que se você tiver De Flash Fire Você fica imune a fogo, né? Então aí vem muito a calhar O Flash Fire Nesse caso, tá? Então, por isso Do Flash Fire Você pode ser Choice Packs Ou Life Orb Nesse caso daqui Então, o Life Orb Vai te deixar solto E aí, se você ficar solto Mano, nem sei se vale A pena o Overheat Talvez se você trocar O Overheat Por outra coisa Também vem Possa ser interessante Mas aí o Flamethrower Vai ser o Stab de Fogo E o Power Jam, né? Vai ser o Stab de Pedra Especial Com 8 de Power 100% de Acura Não tem efeito secundário Mas pelo menos É um golpe de Pedra e Stab Que você pode usar, tá? Então, uma opção E aí é Massive Peixe Ataque Massive Speed Timid Nature No caso daqui Mas aí seria Uma opção especial No Arcanine Não tão forte Quanto o outro Porque o outro Você vai ter mais ataques Você tem golpes mais poderosos Mas é uma opção especial Caso você queira É uma coisa que esse Arcanine Pode fazer Que o outro não pode, tá? Acho isso bem interessante também E aí Temos a opção defensiva, tá? É isso, mano É que eu acho Que o outro Arcanine Não tem Stealth Rock, né? Então esse aqui Tem essa vantagem, tá? E aí você pode Dar Trastalize Mudar as fraquezas dele Mas o outro Também conseguiria Então, sei lá, mano Mas esse set aqui Seria um set Mais defensivão mesmo, tá? De Heavy Dory Boots Pra você não tomar Hazard Intimidate Pra você diminuir O ataque do adversário Você tem o Eloís Pra queimar o cara Você tem Stealth Rock Pra poder sujar Ele do adversário É uma vantagem Que esse Arcanine tem Que o outro não tem Você continua tendo Morn e Sun Os dois Arcanine tem Pra recuperar a vida E aí você tem o Flame Trower Pra você ter Pelo menos um golpe Pra poder usar Contra o adversário Também uma opção Se você quisesse Ser físico, né? No caso Você poderia Colocar O Flare Blitz Também seria uma opção Só que aí você tomaria O Recoil, né? Tem essa questão também Por isso que eu acabei Deixando o Flame Trower Mesmo Porque o Flame Trower Não dá Recoil Não bate tão forte Mas pelo menos É um golpe Stab Ainda assim, né? Você bate Pro lado especial E tudo mais Então eu acho Que acaba ajudando também, tá? Então Seria uma opção defensiva Do Arcanine, mano Mas de novo Eu acho que o outro Arcanine Acaba fazendo essa questão melhor A única vantagem Que esse Arcanine tem Em cima do outro É a questão De ele poder acertar Hazard, né? Então tem esse diferencial Mas fora isso Acho que o outro Arcanine Acaba sendo uma Uma questão defensiva, né? Bem melhor Toma bem menos Super efetivo, né? Principalmente pra Água e Ground Que esse aqui toma naturalmente Você teria que gastar O Terastalizer Nesse Arcanine Pra ele poder mudar de tipagem E começar a aguentar melhor As porradas Dependendo da tipagem Que você verás Por exemplo Eu coloquei um Teratype Water aqui Que é uma tipagem defensiva Interessante Mas O outro, né? Por ser fogo sozinho E não uma vez quatro Pra ninguém E aí defensivamente Acaba sendo um pouquinho melhor Do que esse daqui Mas Se vocês quiserem Também dá pra fazer Uma opção defensiva Com o Arcanine de Hissui, tá? Mas enfim Então basicamente Pro Arcanine é isso Ou você vai ser super ofensivo Com o set físico Ou você pode ser também Ofensivo com o set especial Ou você pode ser defensivo aí Com o set parecido Com o do outro Arcanine, tá? De opções Vamos lá Choice Carve Opção de item Close Combat Como eu falei Opção de golpe Crunch Double Edge Também não vai tomar record Se tiver de Rockhead Tem Flame Charge Opção pra você atacar E aumentar a speed Ao mesmo tempo Então esse aqui também Pode ser interessante No set solto aí De Arcanine físico Temos Heat Wave Pra bater Nos dois pokémons Do adversário em doubles Temos o Iron Head Como um golpe metálico Psych Fence Como um golpe psíquico Temos Roar também Então o Roar caberia No set defensivo Life Orb Opção de item Loaded Dice É uma opção Junto com o Rock Blast Que aí acaba sendo Stab No Arcanine E Seria um golpe De 100 de Power Se você tiver Com o Loaded Dice Porque garante Pelo menos 4 hits Que é bem interessante E tem mais a curso Do que os outros Golpes de pedra físico Que o Arcanine tem Então tem o Rock Slide Tem o Stone Edge Mas aí mano Entre o Stone Edge E o Head Smash Usa o Head Smash É bem melhor Principalmente se você tiver De Rockhead Tem Bull Doze Pra diminuir speed geral Tem Endure Wickedness Policy Aqui não é difícil De você ativar Tem muita opção Tem o Reversal Então você brincar De Endure Reverse Wickedness Policy Se é possível Tem Help Hand Tem Raul O Help Hand É pra Dumbos E o Raul também O Raul aumenta O seu ataque E o do Aliado Em um estágio Então isso aqui Pra Dumbos Pode ser bem interessante Tem Rock Tomb Que controla Speed Scary Face Que controla Speed Smart Strike Smart Strike Que é outro golpe metálico Tem Snorl Ele continua também aprendendo Assim como a outra versão Do Arcanine Então pra diminuir Special Attack Nos Pokémons aí E tem o Solar Beam Como última opção Especial De grama Pra você poder bater Nos Pokémons adversários Seja de pedra Água Ground Mas aí só vai funcionar Se tiver no time de sol Tá No time de sol Tem muita calhar Na verdade mano O primeiro Arcanine Lá no time de sol Com o Flare Blitz Sem tomar Record Nossa senhora É maravilhoso O Arcanine Tem esse golpe Aqui O Raging Fury Que é um golpe exclusivo Do Arcanine de Rissui Só que Mano Não vale a pena O Flare Blitz É só é melhor É o mesmo poder Do Flare Blitz Mesma acúlice Do Flare Blitz Só que ele funciona Como se fosse Um Outrage Você fica preso No golpe E no final Você fica confuso Então não vale a pena Não Só valeria a pena Se fosse bem Mais forte Se não Deixa o Flare Blitz Mesmo que é melhor E o que mais O que mais O que mais Fora isso Acho que é isso Tá gente Não tem mais nada Que vale a pena Citar Do Arcanine de Rissui O Arcanine de Rissui É esse bichão Ofensivão Pode ser ofensivo físico Pode ser ofensivo especial Pode ser defensivo Como é o outro Arcanine Embora eu prefira o outro Mas esse set daqui Com o Rockhead E os golpes De recoil Nossa senhora Vai ser Ó Delícia Pessoal Tem mais algum set Do Arcanine de Rissui Que vocês acham Que pode ser interessante Deixem aqui nos comentários Vamos discutir sobre eles Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Caso você tenha Amazon Prime Daquele próprio game Lá no canal roxinho Compartilhe com as amiguinhas E com as amiguinhas E lembre-se para não Aprendendo conteúdo Porque o vídeo É o outro no tubarão